He's passing his way back to me Shannon, let the music play Quase que já ia esquecendo de novo de começar a gravar Agora não, agora de olho aqui na tela, gravando Estamos ao vivo via newblacksp.com A partir de agora, 7 horas da manhã, começamos mais uma edição do programa Café Preto Bom dia Deixa eu ver se tá tudo certo mesmo, né? Fica com gracinha aí, deixa eu ver, tá? Beleza, gravando Ao vivo agora, 7 horas em ponto Café Preto Extremamente necessário pra começar o seu dia Pra quem você vai mandar aquele cafezinho hoje, hein? Manda aqui a mensagem no nosso WhatsApp 983934912 Muito bem, 7 horas Vamos pra mais uma edição, a de 354 374 hoje programas via newblacksp.com É o nosso site Vamos passeando, ouvindo músicas, destino, tá já trabalhando, tá no caminho Fazendo aquela caminhada O exercício em casa mesmo Tá na academia Onde quer que você esteja, dá licença Vamos colocar músicas nessa próxima hora Depois o podcast vai pro YouTube Caso perca alguma parte Começo, meio, fim Estamos juntos Músicas, vamos separando durante a programação Abrimos com Pino Dungeon Agora, 7 e 1 Mas qual ideia, belo? 9 83934912 É o WhatsApp pra você mandar mensagem de voz De texto Aquela figurinha Discoteca Con lo podio Da serpente Eu me sono avvicinato Lei já não cattiva niente L'ho guardata M'ha guardato E me sono scatenato Freda stera Al meu confronto Era statico E imbranato Le ho sparato Un bacio In bocca Uno Di quelli Che schiocca Sulla pista diavolata L'impernilo Strapazzata L'ho lanciata Riafferata Senza fiato L'ho lasciata Tra le braccia Me é castata Era cotta Innamorata Per i fianchi L'ho bloccata E me ha fatto Marnellata Oh yeah Si dice così, no? E poi E poi Che idea Vale idea Vedi che lei Non ci sta Che idea Vale idea Maliziosa Ma saprà tenere Appaga un super Bull No bifo Come te E poi Che avresti Di speciale Che in un altro No, non c'è Che idea Vale idea Non vedi Che lei Non ci sta Che idea Bom dia Aceita um café? Benita una pensata Nella tana L'ho portata L'ho versata Un'aranciata Lei Si è fatta Una risata Al mio whisky Si è aggrappata E cinque litri Si è scolata Mi sembrava Belle andata Ma ha baciato L'ho baciata Al contratto L'ho agganciata Dalle braccia Dalle braccia Che in un altro No, non c'è Che idea Quale idea Non vedi Che lei Non ci sta Che idea Quale idea Apeto lei Lunga la sale E para girare En fondo Senza ver Tem cosa Ma quala idea Pinodangio Abrindo a edição De hoje Sete horas E quatro minutos Bom dia Neuza Que Deus abençoe Nosso dia sempre Cafézinho Aqui para você Fala 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 você Fala você A música é sua Qual que é a ideia Mano Fala Fala você Maluco Qual a ideia Rapaz Fala Tá sem ideia Para trocar Irmão Com gracinha Rapaz Qual a ideia A ideia é a seguinte Na escada da vida Cada degrau É uma conquista Certo E cada Escorregão É uma lição Essa é a ideia Valeu Arnaldo Bom dia Começando o seu dia Tomando um café Fala Fala você Tá tirando Aqui é sabará Tá ligado A sua voz Vira vinheta Dentro do programa Café Preto Eu curto Café Preto Café Preto Fala Fala A CIDADE NO BRASIL 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 Fala Maguila, quinto E o status do dia Agradeça pelo que você tem Ore por aquilo que você quer E confie Que Deus vai realizar Cafézinho aqui pra você Maguila Pronto Vê se chegou aí Tá no caminhão dirigindo, toma depois Agora se tiver no Eldorado Oi Inês, bom dia Uma pequena gotinha de fé pela manhã Muda todo o seu dia Obrigado pelo café Vou colocar um aqui, tá na Brasilândia ainda Ou já tá no trajeto Inês Vou colocar o café aqui, você toma Depois, ah não, requentado Não, toma agora, pronto, pega aí Pelo 983934912 É o nosso WhatsApp de São Paulo 11, você manda a sua mensagem De voz, ela vira a vinheta, se você disser assim Eu curto o café preto Ah não é Deixa eu ver aqui Edmilson Eu curto o café preto E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom dia! Aceitam café? Bom dia! Bom dia! Ela tem uma cara de saudade, não tem? Fé Preto Bom dia! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Onde existir sentimentos? Os sentimentos bons, né? Bons amigos É lá que eu Quero sempre pousar Ana Paula Bom dia, manda seu café também Achamos aqui, pastilhas Vick Já estamos separando Alguns comerciais antigos e daqui a alguns Dias no intervalo do nosso Programa vamos colocar alguns, tá? Balançando a cabeça e o corpo Levemente no ponto de ônibus Bom dia, maninha Romilda Sumemo Agora é só cantar aí no ponto de ônibus Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Se a pessoa aí do lado Do ponto de ônibus riu Quando, é, olhou pra você Quando você riu Fala pra ela Ou, falava pra ela assim, ó Ouça o café preto, então Pra rir com a gente Não deixa eu rir sozinha, não Achei aqui na internet Um pedacinho desse comercial Do bichinho do Vamos ver se dá pra tocar Se não, depois eu Pego ele Na íntegra O bichinho do Pegou você? Você precisa de pastilhas Vick Pastilhas Vick Dão alívio e prazer imediato Porque contém Ingredientes suavizantes Melhor Troque o Pela delícia do Hum, hum Hum, hum É isso Pra quem você vai mandar Aquele cafezinho hoje, hein? Manda aqui a mensagem No nosso WhatsApp Nove Oito Oito Três Nove Três Quatro Nove Doze Bom dia Aceita um café? O que falta é a gente perceber O que falta é a gente perceber? O que falta é a gente perceber? Foi na luz do seu olhar Foi na luz do seu olhar Que eu vivi o que é sonhar Eu não quero mais viver sozinho Uma joia brilhado Uma joia brilhar Um tesouro pra guardar Tua estrela no meu caminho Café preto Clube do balanço Pretinha Pretinha Preta rara Tão rara Tão rara O teu jeito Minha cara Pretinha Tão rara O teu jeito Minha cara Pretinha Tão rara Ó que bacana A música Faz a gente viajar, né? Mensagem aqui do Marquinhos Ô Marquinhos Escreve assim, ó Hoje tive a felicidade De acordar com a banda Zap Viajei no tempo Voltei aos anos 80 Aí, ó Que bacana A música, né? Faz com a gente E quando ela vem de surpresa Pelo rádio O rádio tem essa magia, né? A gente não saber Qual a música Que virá a tocar E hoje é quinta-feira Toda quinta Das vinte Às vinte e duas horas Tem o programa De quinta Na web rádio New Black SP Apresentação DJ Rocafé Todas as quintas Dez da noite Você tem encontro Marcado com o programa Connection of Love Apresentação e discotecagem Gil do Rosa Todos os domingos Às nove horas O seu café da manhã Fica muito melhor Samba da Nil Apresentação DJ Mamed Prepare-se Sábado Dia treze de abril Às vinte e uma horas Tem mais uma edição da Balada Black E você vai dançar a noite toda O melhor dos anos setenta, oitenta, noventa e dois mil Com os top DJs DJ um Catatau Silvinho Preto Faria Grandmaster Ney E DJ Scratch Dia treze de abril na VIP Station em Santo Amaro Antigo Palácio Rua Gibraltar Rua Gibraltar Três quatro meia Ingressos antecipados Joe Black Power em Santo Amaro Helene Convites Nove oito quatro zero quatro Onze noventa Celular BR em frente ao Terminal Grajau The Blacks Cabeleireiro no Jardim Primavera Gavião Convites Nove setenta e quatro meia três Onze dez Queens Breed's Hair No Jardim das Embulhas E no Clube do Ingresso ponto com É dia treze de abril na VIP Station Balada Black Balada Black Informações nove oito oito cinco cinco cinquenta e nove cinquenta e nove Realização Lozinho Santos e Nena Sou Café Preto Extremamente necessário pra começar o seu dia Pra quem você vai mandar aquele cafezinho hoje, hein? Manda aqui a mensagem no nosso WhatsApp Nove oito três nove três quatro nove doze Eu curto o café preto Bom dia! Aceita um café? Bom dia! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501